oi tudo bom vídeo de hoje eu tô eu tô aqui no terraço para mostrar pra vocês aonde que eu plantei é orquídea que a gente pode plantar fitas em muito lugar mas eu plantei em um lugar muito especial vocês vão ver sobre o que é esse assunto vocês vão se surpreender porque o cultivo de orquídeas ele é muito possível ele é muito popular ele é muito amigo então a gente pode plantar as nossas orquídeas em vários lugares mas eu plantei em um lugar especial e vocês vão conferir nesse vídeo vocês vão se escandalizar com a coisa boa que eu vou mostrar pra vocês foi assim é um projeto novo que eu tô fazendo de de colocar de cuidar de cultivar orquídeas na minha sala então eu contei com a ajuda da plantei.com.br e a gente se juntou para mostrar pra vocês o como é possível cultivar orquídeas dentro de casa e de maneira a de maneira diferenciar olha vai ser especial eu tô muito feliz e acho que vocês vão gostar também de saber como é que isso vai funcionar bom pessoal aproveita já se inscreve no canal bom clica no botão de se inscrever aqui embaixo botão aqui embaixo se inscreva bom crie uma conta no youtube se inscreva no canal se você já é inscrito ou tá se inscrevendo agora ativa o sininho para receber as notificações porque toda vez que eu mando um vídeo toda vez que eu faço uma live na coisa que eu faço aqui no youtube tá a notificação no celular tá a notificação no seu e-mail só você vir assistir a gente passa um tempinho junto gostoso maravilhoso gostoso maravilhoso é o nosso instagram arco-íris de orquídeas tá aparecendo aqui ó arco-íris de orquídeas tô esperando vocês lá no instagram várias fotos ao dia vários stories ao dia atualizações que vocês não encontram aqui tem no instagram então ó arco-íris de orquídeas é o lugar pra vocês tô aguardando vocês lá no instagram tô aguardando vocês aqui no youtube e isso é o que tem hoje vamos descobrir aonde eu plantei essas rodas gente vamos acabar com esse mistério eu e a plantel a plantel e eu nos juntamos pra eu iniciar o meu projeto de colocar orquídeas na minha sala e como que eu vou fazer isso como que eu vou plantar orquídea na minha sala como eu vou facilitar o cultivo de orquídeas na minha sala gente o truque todo é vaso alto irrigável sim vou plantar orquídeas no vaso alto irrigável raiz lá do plantel lá da plantel ponto com ponto br gente eu já namorava esses vasos alto irrigáveis há muito tempo e quando eu tive a idéia de fazer o botar orquídeas na minha sala eu falei preciso fazer de uma maneira especial porque eu não posso simplesmente pegar a mangueira e molhar as plantas da sala como eu molho as plantas do terraço vou molhar minha tv vou molhar a caixa da net vou molhar o sofá não tem como então corri lá na plantel falei falei olha tem um projeto assim assim assado vamos fazer junto eles falaram vamos e toque hoje vamos iniciar o nosso projeto orquídeas na sala com o replante das orquídeas que eu escolhi nos vasos alto irrigados bom eu tô com três aqui um pequeno um médio e um grande bom mas independente do tamanho são vasos muito fáceis de se montar bom eu vou mostrar para vocês eu vou botar calma aqui vamos montar esse grandão ó aquele espaçoso né esse grandão aqui vou eu vou colocar vocês vão ver três odontoglossos nesse vaso vai ser um escândalo vem assim nessa embalagem você vai tirar tirou a embalagem instrução bom a instrução vem aqui dentro mas eu tirei só para mostrar para vocês todos essa instrução aqui você vai ler porque ela além de ensinar como é você planta nesse vaso autorregável como ele funciona é ele vai ensinar para você como ele funciona quais as funções dele por exemplo é um vaso autorregável até 10 dias sem sem regar a planta é anti dengue se o reservatório dele é anti dengue e tem um dreno especial tem toda uma máxima função aqui dele ó vocês leiam a instrução porque é importante bom é show de bola é muito bom recebeu teu vaso vocês vão desatarraxar ele aqui ó vai tirar o reservatório essa parte aqui de baixo é reservatório aqui dentro que que vem vem a instrução vem uma tampinha que eu vou botar aqui vem um caninho de plástico e o pavio bom esse pavio aqui é o responsável pela auto irrigação é ele que vai puxar a água do reservatório para dentro do vaso como que a gente vai montar a gente é muito fácil ó vai fazer o seguinte vai pegar o pavio e vai passar ele por dentro desse furo central aqui bom vai chegar ele aqui e vai botar ele aqui puxa ele e foi ó deixa essa chuquinha para fora tá bom porque essa chuquinha que vai puxar a água aí a gente vai acoplar aqui de volta tem um encaixe ó encaixou girou tá travado bom isso daqui é o nosso reservatório de água com o pavio que vai puxar o pavio está aqui dentro agora bom vou pegar o caminho e aqui ó ó aqui tá vendo aqui aqui é onde você vai encaixar o caminho para poder servir como entrada de água do seu reservatório você vai pegar ele aqui vai dar uma forçada e ele encaixou aí você vê uma tampinha e vai fechar a tampinha para vedar esse sistema seu vaso alto irrigável está pronto para ser plantado como que a gente vai plantar esses vasos gente vocês vão assistir agora e replantando os odontoglossos nesse vazão aqui mas eu também vou plantar as outras orquídeas nesses outros vasos e eu vou mostrar pra vocês bom depois eu vou mostrar pra vocês como vai ficar na sala e mais pra frente eu vou fazer um vídeo vídeo próximo vídeo se não for o próximo vídeo o vídeo da próxima semana vai ser a sala pronta o projeto de decoração com orquídeas da sala pronto com os vasos alto irrigáveis com as minhas moringas com a minha luz de cultivo tudo que vocês estão vendo aqui no canal vocês vão ver o resultado final da do plantio tá se vocês quiserem adquirir os vasos e alto irrigáveis da plantão tem o link já está aparecendo aí na tela desde o começo do vídeo mas eu vou botar aqui no box de informações o link para o vaso grande o link para o vaso médio o link para o vaso pequeno e assim tem de várias cores tem para além do branco tem preto tem colorido tem verde tem laranja tem vermelho tem azul tem kit de vaso alto irrigável tem um kit arco-íris tem kit vermelho tem kit para temperos tem hortas alto irrigáveis completas com as treliças os suportes enfim na plantei.com.br tem tudo pra você cuidar das suas plantas seja orquídea seja horta seja temperinho seja ornamental enfim na plantei.com.br é a plantei.com.br completa eu não estou falando isso porque eu descobri a plantei ontem a eu compro na plantei a mais de três anos se vocês quiserem se vocês forem emitidos manda um e-mail para a plantei pergunta maior eu vi o vídeo do maicon falando de a vaso alto irrigável é verdade que ele compra na plantei a ano eu compro a mais de três anos na plantei quando eu cultivava só ornamental no meu terraço a areca palmeira essas coisas assim eu já comprava coisa na plantei então assim eu posso falar com consistência que eles são maravilhosos tem muita variedade de coisas as minhas os meus bicos de regar de jardim de regação da plantei já comprei muito adubo na plantei para adubar as minhas arecas e as minhas palmeiras já comprei muito adubo de orquídeas na plantei já comprei muito adubo de orquídea na plantei uma das minhas várias eu tenho várias orquídeas é da plantei então assim eu tô sei o que eu tô falando e vocês podem ter certeza que é uma loja maravilhosa e que tem muita variedade de coisa boa para você seja o que você cultiva mas é isso pessoal já enrolei demais já falei de tudo de tudo que eu tinha que falar vamos plantar orquídeas nos vasos alto irrigáveis raiz lá da plantei.com.br fica ligado povo 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 vamos fazer os replantes olha o replante eu vou deixar para fazer nesse grandão mas eu já fiz o pequeno já fiz o replante no vaso pequeno e já fiz o replante do vaso médio olha aqui então agora a gente vai fazer no grandão para vocês de ver tá bom vocês já viram como monta é bem prático o que eu fiz aqui de diferente eu fiz furinhos eu fiz um furo aqui fiz um furo aqui outro furo aqui com o ferro de solda para eu poder usar a haste de três pernas para pendurar que elas vão ficar penduradas tá bom mas isso foi a única coisa que eu fiz de diferente eu vou plantar nesse vaso três odontoglossos um amarelo um roxo e um rosa tá bom o vaso é grande então a gente consegue fazer um arranjo bem bonito o que eu vou usar? substrato tradicional carvão cascadipinos e eu vou usar esfagno bom agora vamos as explicações porque que eu estou usando isso daqui vão ficar pendurados então eu não quero que fique muito pesado então eu vou usar o tradicional carvão cascadipinos e o esfagno o esfagno é a função dele é servir de pavio ele vai distribuir a água da mesma maneira como o pavio do do vaso autorregável vai distribuir eu vou fazer uma ligação do reservatório de água para o substrato e dentro do substrato o esfagno que vai ser responsável por espalhar a umidade em toda o vaso né mas só que não vai ser só esfagno exatamente para não apodrecer as plantas para não ficar excesso de umidade então é assim que vai funcionar eu não vou deixar permanentemente molhado isso daqui quando eu precisar fazer rega quando eu precisar adubar a planta eu simplesmente venho aqui vou colocar minha água meu adubo aqui vou deixar sei lá um dia para dar uma hidratada se tiver ainda algum resíduo algum restante de água aqui no reservatório eu vou tirar e é assim que eu vou fazer uma vez por semana a cada 15 dias eu vou ver tá mas eu não vou deixar molhado molhado o tempo inteiro porque essa não é a intenção tá como a gente vai fazer esse sistema né primeira coisa aqui ó quando vocês forem colocar o vaso vocês tem que botar o pavio centralizado e abrir e abrir as cordinhas em forma de X tá bom tem que ficar abertinho assim ó desse jeito aqui porque aí vai água vai umidade para todos os lados tá primeira coisa que eu vou fazer é uma camada de substrato porque eu quero que tenha essa camada mais seca por debaixo tá aqui ó a camada de substrato tradicional tá lavadinho tá limpo aí eu abro o pavio dessa maneira porque aí a gente vai ter distribuição de umidade de água por todo o vaso bom agora uma camada generosa de esfagno aqui ó uma camada generosa de esfagno aí eu vou salpicar mais substrato mas dessa vez em menos quantidade eu quero só que faça uma camada mas que a a próxima camada de esfagno que eu vou fazer encoste na camada anterior que eu fiz aqui ó não cobriu toda ainda tem esfagno aparecendo aqui e é isso que eu quero tá vou pegar outra camada de esfagno e vou jogar por cima aí a gente vai começar a brincadeira aqui eu vou salpicar um pouquinho de substrato bem pouco mesmo e foi vou posicionar as minhas plantas deixa eu só limpar minha mão porque eu tenho toque de mão suja vamos começar a posicionar as plantas eu já mais ou menos sei como eu vou colocá-las aqui mas é o seguinte ó o odontoglossum amarelo tá com esse brotão aqui então ele tem que vir para cá tá bom o odontoglossum roxo eu acredito que ele vai brotar aqui porque aqui tem um brotinho bem onde está a minha unha do lado da haste então eu vou botar ele aqui desse jeito e o odontoglossum rosa eu já conferi e ele está vindo um brotinho aqui onde está a minha unha então eu vou botar ele aqui vou segurar tudo e vou fazer o que? colocar um pouco de esfagno perto das raízes o esfagno ele serve como um pavio e essas plantas aqui são plantas de umidade são plantas de tempo a menos são plantas de temperaturas mais baixas e de muita umidade elas gostam de muita umidade né o odontoglossum não é planta de calor por isso que elas inclusive estão indo para dentro de casa né então botei o esfagno aqui vou começar a preencher com substrato aí agora tenho que arrumar né eu não conferir se vocês estavam vendo mas ó me perdoem se ficou fora do foco porque eu esqueci de conferir se vocês estavam conseguindo ver mas aqui está temos o amarelo e o seu broto aqui bem bonito deixa eu jogar um pouquinho substrato aqui dentro com a preenchida o roxo que vai brotar aqui no meio e o rosa aqui pra ó ficou bem bem bonito a gente pode estruturar eu acho inclusive muito bom a gente estruturar então é isso que eu vou fazer agora agora eu vou usar palitinho de churrasco e vou prender essa planta essas plantas né começar aqui a gente precisa prender as plantas para elas ficarem estáveis quanto mais firme a planta ficar melhor ela vai brotar e ela vai ficar bem né então aqui ó já prendi o odontoglossum amarelo e estabilizei o odontoglossum roxo né o amarelo vai brotar aqui o roxo vai brotar aqui agora a gente precisa fazer o rosa vou botar aqui pronto está estável como que a gente vai dar o acabamento nisso daqui vou tirar os excessos de arame para ficar bem bonito vou cortar os palitos porque eu quero que eles fiquem mais neutros gente nosso replante está pronto literalmente o que que eu vou fazer aqui agora vou soltar ó é fácil tá bom bem fácil deixa eu dar uma limpada aqui na eu vou agora jogar uma água ó molhar bem isso daqui para hidratar a planta hidratar o esfagno hidratar tudo aqui ó a água desce toda aqui ó a água está descendo tá vendo e eu vou deixar escorrer um pouco mas eu posso também fazer o seguinte vou botar de volta a o reservatório ó encaixei é fácil viu gente ó encaixou girou está preso quando eu quiser botar água botar adubo ao invés de molhar a planta por cima eu simplesmente ó vou mostrar aqui ó tem a a tampinha eu venho aqui e boto água no reservatório através do caninho ó aí o que que vai acontecer essa água vai ficar aqui ó vai ficar aqui embaixo o pavio que tá no meio vai puxar essa água e vai distribuir por todo o vaso e essa planta essas plantas vão ficar sempre hidratadas sempre bonitas com adubo com água com tudo o que elas gostam sem ter trabalho gente daqui é muita praticidade é muita muita coisa boa eu tô muito empolgado pra esse cultivo dar certo porque vai ser uma revolução né olha que lindeza maravilha pessoal deixa eu fazer uns adendos deixa eu fazer contar um pouco pra vocês sobre isso daqui eu optei por o substrato carvão cascada de pinos por causa da do do peso né se eu fosse botar brita ia ficar extremamente pesado e ia compactar muito o esfagno o que a gente precisa é a aeração por mais que essas plantas sejam plantas de umidade por mais que elas apreciem um frescuro em umidade elas precisam de aeração precisam de ventilação se eu usasse brita essa brita ia compactar o esfagno ia ficar muito pesadão bom poderia usar brita com carvão cascadipinos uma brita menorzinha uma brita zero com o carvão cascadipinos tradicional também funciona legal como eu disse vão ser penduradas então eu preciso que elas fiquem mais leves então por isso que eu usei carvão cascadipinos tradicional daqui a dois anos provavelmente eu vou ter que fazer o replante dessas plantas mas não tem problema a intenção é que elas fiquem bem elas vão ser cuidadas dentro de casa com luz artificial as regras vão ser feitas com controle então eu acho que tem tudo para dar certo tudo mais que são plantas mais frias mais frescas mais amenas e tudo mais bom mais para frente vai ter um vídeo de do projeto de decoração de orquídeas na sala decoração da sala com orquídeas vocês vão ver esse vídeo como a sala vai ficar com as moringas com os vasos autoregáveis com tudo vocês vão conferir vai ser um vídeo muito legal e eu vou fazer também uma atualização de como essas plantas vão estar eu estou gravando dia 21 de julho mas eu não sei quando esses vídeos vão lá provavelmente agosto setembro então até lá a gente vai ter um pouquinho de tempo para saber de como elas se comportaram de como elas evoluíram desde plantas saudáveis até plantas não tão saudáveis e plantas desidratadas então a gente vai tem uma variedade de opções aqui de plantas muito saudáveis a plantas problemáticas e a gente vai ver como isso vai funcionar bom pessoal vocês podem plantar qualquer tipo de planta nos vasos autoregados eu estou fazendo orquídeas estou usando orquídeas orquídeas de frio orquídeas de tempo ameno orquídeas de umidade dentro de casa mas eu já vi gente cultivando catileias penduradas em vasos autoregados do mesmo estilo que essas daqui e estava dando certo mas você pode usar para temperos frutíferos e por aí vai enfim a variedade é gigante as possibilidades são enormes só vocês usarem a criatividade e se jogar tá bom isso daqui eu não estou inventando isso daqui não é uma loucura da minha cabeça eu não tirei isso para vender vaso autoregável para empurrar vaso irrigável para vocês na verdade as gringas o pessoal lá dos Estados Unidos da Europa eles cultivam muito em orquídeas dentro de casa com luz artificial nos vasos autoirrigáveis tantos autoirrigáveis que eles chamam de self-watering pots vasos autoirrigáveis self-watering pots ou então como a semi-hidroponia eles fazem muita semi-hidroponia e também lá nos Estados Unidos e na Europa eles chamam de semi-hydro então eu só estou imitando a maneira como o pessoal de fora cultiva orquídeas aqui no Brasil entendeu não é uma novidade não é nada de novo não é nada de escalafobético eu escolhi plantas que vão provavelmente se adaptar melhor a esse clima a essa proposta mas como eu já disse já vi gente cultivando catileias plantas de sol que pegam sol nesses vasinhos aqui e as plantas são muito bonitas pessoal eu espero que vocês tenham gostado da dica eu espero que eu tenha inspirado vocês eu espero que a plantei seja o caminho que vocês vão trilhar para terem orquídeas bonitas seja dentro de casa seja na sala seja no orquitário seja do lado de fora no quarto no banheiro enfim aonde você quiser plantar orquídea tem a opção dos vasos autoligados onde você quiser plantar outras plantas tem as opções dos vasos autoligados e espero que seja uma inspiração legal para vocês tá bom agradecendo a plantei pela pelos vasos né vai ser gente eu estou muito empolgado eu estou muito feliz a plantei sempre amiga minha sempre comigo há muito tempo e eu sim estou realizado porque agora eu vou poder cuidar das minhas plantinhas dentro de casa sem me preocupar com mangueira com rega com nada só botar a água no reservatório e arrasar pessoal obrigado por assistir plantei obrigado pela parceria um beijo até mais tchau 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 tchau